Olá, eu sou Carlinhos Mato Grosso e estou aqui, vamos gravar algumas músicas aqui do jeitinho que a gente toca no bar, até com todos os erros que eventualmente a gente comete, porque o estúdio é uma coisa onde você volta, refaz a música e tal, e você tocar 100, 70, 60 músicas numa noite só, não é fácil não. E esses tropeços são características da música ao vivo, do som de barzinho, então não é aquela perfeição do estúdio. Então a gente quer apresentar música sem ensaiar e espero que você curta esse babado aí, beleza? Discutir o cangaço com liberdade É saber da vida, da violência Descobrir os cabelos de inocência É saber da fatal fertilidade Descobrir a cidade, da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der Boniteza A beleza do outro que vier Quando vier Descobrir os cabelos de inocência Descobrir o bagaço dos engenhos Nunela, Suga, Cana, Mago, um beijo Descobrir os desejos Descobrir os desejos que não tem cura Saracura no brejo na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Escutir o que der Boniteza A peleja Do homem que vier Quando vier A peleja Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Corria pra um shopping center Ou para uma academia Pra se esquecer Que não dá tempo Há um tempo que já se perdia Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Ia manter sua agenda De almoço Doora a apatia Vou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor O que você fazia Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Me diz o que você faria Corria Corria no meio da rua Corria no meio da rua Entrava de roupa no mar Trepava sem camisinha Corria no meio da rua Meu amor O que você faria O que você faria O que você faria Abria a porta do hospício Trancava da delegacia Que não me dava Que não me dava o meu carro Parava o trafego Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Me diz o que você faria Me diz o que você faria Desperta menina Olha o amor Batendo a porta Toma cuidado E o vento vem aí Vem fazendo Tempestade e copo d'água E às vezes copos de mágoas Coisas que a gente não diz Cuidado menina Que o amor é um prisioneiro Quando se solta Quando se solta Ele arrasa um quarteirão Trazendo sonhos Amarrado no barbante Você se destrae um instante Ele amarra o coração Menina vai com jeito O amor só tem defeito Quando as ideias Estão fora do lugar Esquece os preconceitos Prende o amor no peito Tudo é direito Quando só se quer amar Tudo é direito Quando só se quer amar Quando só se quer amar Eu desço dessa solidão Espalho coisas como um chão de giz Averro se baneu os toros A me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A build Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colivri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona ou nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado em seu calcanhar Meus vinte anos de boy Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Apenas um chão de giz Quando penso em você, encho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa, menos a felicidade Correm os meus dedos longos, nem versos tristes que eu invento Nem aquilo a que me entrego, já me traz contentamento Pode ser até manhã, cedo claro feito o dia Mas nada do que me dizem, me faz sentir alegria Eu só queria ter tudo mato, com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros, e esconder minha tristeza Ainda tome moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuidemos da vida E se não chega a morte, é coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sózinho É o caco de vidro, é a vida, é o sol É a sorte, é a morte, é o acelo, é o sol É a aba do campo, nó da madeira Cai em cacandei, é mate da pereira Madeira de vento, onda e manceira É o mistério profundo, é o queiro não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cunheira É a chuva, chovendo, é conversa e beira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Mas eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou o cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou o cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Porque você não verá Meu lado ocidental Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Ah, mas agora eu sou o cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou do Mato Grosso Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou o cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do ouro, eu sou Minas Gerais Papagaio, bodoque, estilingue Cabaça, burquinha A sombra da velha crejoar Roda, roda, pião, cabra cega No jogo da vida Na boca do forno, sinhar Faça tudo o que o mestre manda Que é brincadeira Pega, pega, na salva, no quique Da bola não fique O medo do espinho, do joar Que a sanhada, a safada, no cia Na roda curtinha De noite de dia Quer brincar Mas o rei tá mandando dizer Pra gente se esconder Dobra, menina, costa o menino E outro de cora na terra Bota o destino Pega o menino Na vida, no fronte, na guerra Dixa a menina Só que o menino Que a boca, a boca, o merra Diz a tino Fica o menino Com a dor que no meio que encerra Vim morando a cruz Por aqui quero passar Na hora que eu passarei Uma menina deixarei Qual dela será? A da frente ou a de trás? A da frente ou a de trás? A da frente ou a emunho? A última de me amar 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 O rei tá mandando a terra Bota o destino Pega o menino Pega o menino Na vida, no fronte, na guerra E se a menina Só meu menino Que é bom, cabrito, o merra O rei tá mandando a terra O rei tá mandando a terra E se a menina O rei tá mandando a terra Amar, a última de me amar, a última. Da janela lateral, do quarto de dormir, Vejo uma igreja e um sinal de glória, Vejo um muro branco e um voo de pássaro, Vejo uma grade e um velho sinal, Mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, Quando eu falava desses homens sórdidos, Quando eu falava desse temporal, Você não escutou, você não quis acreditar, Mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, Lavado em Ribeirão, você não quis acreditar, Que eu apenas era cavaleiro marginal, Banhado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu o mistério, Cavaleiro e senhor de casa e árvores, Nem querer descanso nem dominical, Cavaleiro marginal, Lavado em Ribeirão. Conhecias todos os cemitérios, Conhecias os homens e os seus velórios, Quando olhava da janela lateral, Do quarto de dormir, Você não quis acreditar, Mas isso é tão normal, Um cavaleiro marginal, Lavado em Ribeirão. Lavado em Ribeirão, Você não quis acreditar, Mas isso é tão normal, Um cavaleiro marginal, Banhado em Ribeirão. Lavado em Ribeirão. Lavado em Ribeirão. Um velho calção de banho, Um dia pra avadiar, Um mar que não tem tamanho, Um arco-íris no ar, Depois da praça Caíme, Sentei preguiça no corpo, E numa esteira de vinho, Beber a água de coco é bom, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Enquanto o mar inaugura, Um verde novo em folha, Comentar com doçura, Uma cachaça de rolha, E com o olhar esquecido, No encontro do céu e mar, Vem devagar e sentindo, A terra toda rodar, É bom, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Depois sentir arrepio, No frio que a noite traz, Eu disse que diz que é macio, Que planta dos luqueirais, E nos espaços serenos, Sem ontem nem amanhã, Morir nos braços poreno, Da lua Itapuã, É bom, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Passa uma tarde Itapuã, O sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor Itapuã, Falar de amor Itapuã, Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais O meu olhar vagabundo e cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais No carnaval 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 Olha a noite na cara dessa gente Latente na cara Olha a tara, verdade marcada, joia rara Nas janelas que flutuam na neblina Risos se escondem nos faróis Homens que suplicam de joelhos Meninas que trabalham no vermelho Com os olhos dos fantasmas de neão Mas a noite tem olhos inocentes Carentes, ganduras defloradas Tem em cada canto uma cilada Paraíso, desejos proibidos O apelo da matéria dá o tom Vozes se confundem nas esquinas Com risos de meninos e meninas São todos poeiris e fulions Olhos se acendem na cidade, no cerrado Vozes se encontram nas esquinas dos cercados Tem olhos que se fecham em rebeliões Vozes se encontram nas esquinas dos E a noite tem olhos que se encontram nas esquinas E a noite tem olhos que se encontram nas esquinas E a noite tem olhos que se encontram nas esquinas Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum trocado para dar garantia E ser artista é o nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum veneno de monotonia E se eu achar a sua fonte escondida Acerta, enchei o mel e a ferida E o corpo inteiro feito furacão Boca, nuca, mão e a sua mente Ser teu pão, ser tua comida Ser teu pão, ser tua comida Uma parte de mim é todo mundo Uma parte de mim é todo mundo Outra 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 parte de mim é todo mundo Será argy, será argy, será argy. Seja argy, será argy. Seja argy, será argy, será argy. Que braseiro, ai que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, deu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, deu alazão. Pinta é mesmo a asa branca, bateu a asa do sertão. Então se eu disse adeus, rocinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu disse adeus, rocinha, guarda contigo o meu coração. Por de longe, muitas levam a mais triste solidão. Espero a chuva cair de novo, vai eu voltar lá pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, vai eu voltar lá pro meu sertão. Se eu disse adeus, rocinha. 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 Uma cabeça sob o seu pescoço, feito caroço em sua própria fruta. Faz a luta e o campo de batalha. E na batalha as cabeças rolam por aí. As cabeças rolam por aí. Pensamento é vento, fogo e sinal que ilumina e faz escuridão. É pura saga, cega de batalha. É navalha e as cabeças rolam por aí. As cabeças rolam por aí. Uma palavra, crava e crava forte, cheirando sorte, amor e traição. Cuidado língua com sua cabeça, não esqueça. As cabeças rolam por aí. As cabeças rolam por aí. As cabeças rolam por aí. Doidas na selva e pedra, na perda do sol, na cinza do ar. As cabeças rolam pelas escolas, nas bolas, nas bolas. As cabeças rolam pelas escolas, nas bolas, nas bolas. As cabeças rolam por aí. As cabeças rolam por aí. As cabeças rolam pelas escolas, nas bolas escolas, nas bolas escolas. As cabeças rolam pelas escolas, nas bolas escolas, nas bolas escolas, nas bolas escolas e nas bolas escolas. Obrigado.